Ave Maria, tinha que ser o G-O-R-E-A E aí, O-R-E-A, já vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem ré Tchau! É o DJ O-R-E-A Hoje eles tão venerando Minha case cheia de dólar Dinheiro americano Tirei de giro a XJ Sofredor admirado Malandra sabe o que quer Um 7-1 aplicado É só pro 7 no pé Viu no corpo tatuado Escalado, jogado caro Ferrari Black exalado E o cabelinho disfarçado Marolando, o iPhone toca E as louca nós subestima De mal na tendas que brota Antes a tensão não tinha Que o tipo louco Os menor é treinado Tira o mau olhado Mais um destemido Entre os maloqueiros Fato Tijolo de dólar Na volta por cima Eu te falei que o nosso mundo gira Louco Eu te falei que o nosso mundo gira Eu te falei Já sabe né Ave Maria Tinha que ser o Joria Hoje eles tão venerando Minha case cheia de dólar Dinheiro americano Tirei de giro a XJ Sofredor admirado Malandra sabe o que quer No 71 aplicado É só pro 7 no pé Viu no corpo tatuado Escalado Jogado caro Ferrari Black exalado E o cabelinho disfarçado Marolando, o iPhone toca E as louca nós subestima De mal na tendas que brota Antes a tensão não tinha Que o tipo louco Louco Os menor treinado Tira o mau olhado Mais um destemido Entre os maloqueiros Fato Tijolo de dólar Na volta por cima Eu te falei que o nosso mundo gira Louco Os menor treinado Tira o mau olhado Mais um destemido Entre os maloqueiros Fato Tijolo de dólar Na volta por cima Eu te falei que o nosso mundo gira Louco Eu te falei Já sabe né Ave Maria Tinha que ser hoje Oria Louco Tinha que ser hoje